Ah, estourou papai! Essa é uma das românticas mais estouradas! Isso é o topzinho do piseiro! Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Alô mamãe, tô estourado, vai! Vou dar um grande beijão pra minha manhã, né? Tamo junto! Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Ele já viu esse roxo no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, até que gosta dele Ele não tem o meu beijo, meu amor Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu amor Ele não tem o meu beijo, meu amor Ah, estourou, estourou E essa é nossa papá Isso é Cailão, toquezinho, toquezinho E nesse mundinho de hoje você sabe como é Ele é seu amigo, mas não é da sua mulher Escuta muito bem o que eu vou te falar Tá se aproximando pra tomar o seu lugar O cara é assim, fica na maior viagem Seguindo no Instagram só pra dizer que é amizade Ei, ei, bro, deixa que cê tá larindo Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo Ei, ei, bro, olha que situação Queixando a nega do cara ainda diz que é irmão Ei, ei, bro, deixa que cê tá larindo Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo Ei, ei, bro, olha que situação Queixando a nega do cara ainda diz que é irmão Estoura essa aí, papai! E nesse mundinho de hoje você sabe como é Ele é seu amigo, mas não é da sua mulher Escuta muito bem o que eu vou te falar Tá se aproximando pra tomar o seu lugar O cara é assim, fica na maior viagem Seguindo no Instagram só pra dizer que é amizade Ei, ei, bro, deixa que cê tá larindo Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo Ei, ei, bro, olha que situação Queixando a nega do cara ainda diz que é irmão Ei, ei, bro, deixa que cê tá larindo Tentando pegar a nega do cara que é seu amigo Ei, ei, bro, olha que situação Queixando a nega do cara ainda diz que é irmão Esse é o topzinho do piseiro, papai Repressão nacional Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão E namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o que nasce todo, nunca vai se endireitar Composição do meu parceiro, forró da HF, tamo junto Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão E namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o que nasce todo, nunca vai se endireitar E essa é putaria papai, chama na bota Ah, estourou Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vou procurar outro gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Eita menina, você não tem coração Agora tô solto na vibe Putaria é o meu lema Chornado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome não para, então tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome não para, então tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome não para, então tome Só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome não para, então tome não para Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Fui procurar outro gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Eita menina, você não tem coração Agora tô solto na vai, putaria é o meu lema Chornavo na sacanagem, vou reduz o esquema É só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome, não para, então tome É só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome, não para, então tome É só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome, não para, então tome É só botar a concentrada na xereca da malvada Então tome, não para, então tome, não para Essa é pra se apaixonar, papai Isso é Cailão Topzinho, o rei Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar? Me pego do nada, já no seu status Pra que do lado se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, cama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, cama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito E o telefone para a Josa 10719-9159-7792 Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar? Me pego do nada, já no seu status Pra que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, cama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, cama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, cama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, cama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Ah, estourou Essa é pra tocar nos paredões, papai Isso é cair no topzinho, rapaz Eu tô com a novidade massa Essa vai parar novinha Em questão de causar E perder a linha Elas tão preparadas Pra fazer o que eu mandar O primeiro passo Agora eu vou falar Tô com a novidade massa Essa vai parar novinha Em questão de causar E perder a linha Elas tão preparadas Pra fazer o que eu mandar O primeiro passo Agora eu vou falar Desce que cai e rebola, vai tremer nessa bundinha Faz acachamento, desce aí novinha Desce que cai e rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Desce que cai e rebola, vai tremer nessa bundinha Faz acachamento, desce aí novinha Desce que cai e rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Repressão mundial papá Eu tô com a novidade massa, só vai parar novinha Questão de causar e perder a linha Elas tão preparadas pra fazer o que eu mandar O primeiro passo, agora eu vou falar A novidade massa, só vai parar novinha Questão de causar e perder a linha Elas tão preparadas pra fazer o que eu mandar O primeiro passo, agora eu vou falar Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Faz agachamento, esse aí novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Faz agachamento, esse aí novinha Se que cair rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer o popolão Se que cair rebola vai tremer nessa bundinha Faz agachamento, esse aí novinha Você fica e rebola na frente do paredão Elas tão tudo louca pra mexer no pocadão Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Elas gostam de abundaria, rapaz Esse é o topzinho do piseiro, papá E essa é mais uma nossa E de longe elas vêm à vista Vem meu carrão e sabem que eu tô na pista Eu sou tirado, sou vaqueiro criado Criado na fazenda, eu não sou um carotaro Me joga bunda no meu paredão Vem no meu ouvido pra fazer declaração Quer me conquistar, chega e beija meu pescoço Fala bem baixinho e me chamar de seu gostoso Seu gostoso, seu gostoso, é Gostoso, gostoso, seu gostoso Seu gostoso, seu gostoso, gostoso E eu digo é a luzinha Os todos vocês de quatro na minha cama gritando Bota pedindo, soca, botando Tudo na sua xoxota, rebola e joga Os todos vocês de quatro na minha cama gritando Bota pedindo, soca, botando Tudo na sua xoxota, rebola e joga Essa é pra tocar nos paredões É plantaria pura E de longe, elas me avistam Vem meu carrão e sabem que eu tô na pista Eu sou tirado, sou vaqueiro criado Criado na fazenda, eu não sou um carotaro Me joga bunda no meu paredão Vem no meu ouvido pra fazer declaração Quer me conquistar, chega e beija meu pescoço Fala bem baixinho e me chamar de seu gostoso Seu gostoso, seu gostoso, é Gostoso, gostoso, seu gostoso Seu gostoso, seu gostoso, gostoso E eu digo é a luzinha Os todos vocês de quatro na minha cama gritando Bota pedindo, soca, botando Tudo na sua xoxota, rebola e joga Os todos vocês de quatro na minha cama gritando Bota pedindo, soca, botando Tudo na sua xoxota, rebola e joga Vai, vai Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Isso é Cailão, topzinho papai Estou no piseiro Essa é pra tocar nos corações Se era pra sempre O que você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que sofri E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí E o telefone para show É 719-9372-0541 Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei E você nem aí Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí E você nem aí Ah, estourou papai E você cai lá O topzinho do piseio Chama-me o piseio Eu sou da fazenda Ela é lá do parque Na rua de terra Ela só anda de água Corro vaquejado Ela faz aula de inglês Quando estou com ela Isso tanto faz Não importa a chuva O lugar aonde ir Quando estou com ela Tudo que é nossa volta Não tem mais valor Me vi no seu nome E o que me interessa Nessa vida Não é que eu tenho E sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Um alô especial Ao vaqueiro mais estourado De Salvador, papai Alô, Hilton Tamo junto, papai Chama na bota Eu sou da fazenda Ela é lá do parque Na rua de terra Ela só anda de água Corro vaquejado Ela faz aula de inglês Quando estou com ela Isso tanto faz Não importa a chuva O lugar aonde Quando estou com ela Tudo que é a nossa volta Não tem mais valor Vivi no seu nome O que me interessa Nessa vida Não é que eu tenho E sim o que eu sou Deixa o vaqueiro Falar no seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Falar no seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Falar no seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Falar no seu ouvido O que você quer ouvir Isso é teu vizinho, pra estourar nos paredões Mais uma sexta-feira, acordando de ressaca E essa saudade que não passa, corre toda na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente gostava E as fotos engraçadas, o jogo que a gente importava Era pra tirar do teu lugar, toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TBT, que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal não, só tem espaço pra você no coração Mais uma sexta-feira, acordando de ressaca E essa saudade que não passa, corre toda na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente gostava E as fotos engraçadas, o jogo que a gente importava Era pra tirar do teu lugar, toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TBT, que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Você é o meu TBT, que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal não, só tem espaço pra você no coração Isso é o topizinho papai, estoura nos paredões Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Vou bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer, é amor de rapariga Estoura papai, chama a voz Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida